O tempo segue firme no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O céu terá poucas nuvens concentradas no leste, principalmente na região metropolitana e na serra. Já para o oeste, predomínio do sol, o que faz o calor aumentar e com isso também as temperaturas. Em Porto Alegre, a mínima é de 15 graus e a máxima chega a 31 à tarde. Em Uruguaiana, tempo mais quente ainda, com mínima de 16 e máxima chegando a 33 graus. Em Vacaria, temperaturas amenas, com termômetros variando entre 12 e 27 graus. Ao entrar por essa porta, é de surpreender que uma clínica completa esteja montada dentro de uma escola em um bairro de Passo Fundo. Esse é o acesso para uma boa saúde bucal. A clínica da Faculdade de Odontologia da UPF funciona há cerca de 40 anos nesta escola, a Monteiro Lobato, na Planaltina, em Passo Fundo. E se engana quem acha que atende só os moradores do bairro ou os alunos da escola. Eu vim por causa que eu fui no CAIS, deu CAIS e disse que aqui tinha dentista para criança, né? E você mora na Petrópolis e tu tá aqui, bem dizendo, na Planaltina? Na Petrópolis, peguei dois ônibus pra estar aqui. E tá gostando do que tu viu aqui? Sim, bem bom aqui. São bem atenciosos. A clínica da Odontologia da UPF possui 10 equipamentos para o atendimento. É direcionada para crianças e adolescentes. São cerca de 20 procedimentos por turno. E aqui o envolvimento de estudantes dos mais diferentes níveis do curso. É difícil atender criança, né? Tem que ter um dom, na verdade, porque é gratificante. É difícil, mas é bem gratificante quando a gente consegue realizar todo o procedimento. E tu quer seguir nessa área da Odontopediatria? Sim, a princípio sim. Acho que leva jeito. Sim, modéstia a parte, acho que sim. É muito bom. A importância dessa clínica Extra Muros, instalada em um bairro da cidade, é fundamental. Ainda mais para tratar de casos, infelizmente, rotineiros como a CARI. Por isso, a UPF organizou um minicurso. Remoção do tecido careado do passado ao contemporâneo, para os estudantes da graduação. Se antigamente a gente baseava o tratamento puramente no tratamento restaurador, atualmente a gente continua tendo o tratamento restaurador, mas a gente tem uma boa parte do tratamento de promoção de saúde, preventivo. A criança, desde o início, desde que ela tenha o seu primeiro dente, tem que ter cuidado. Então, a higiene oral, o uso do dentifício floretado, o controle da dieta, isso é um cuidado que tem que começar desde a mais tenra idade. Se possível, a erupção do primeiro dentinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL